Olá, meu nome é Rafael Erê, eu sou fotógrafo e professor. Esse vídeo faz parte da série sobre as teorias da comunicação de massa. Vou usar conceitos introdutórios baseados em vários livros usados tanto para os semestres iniciais dos cursos de comunicação, quanto dos livros de concurso, mas principalmente no livro do Mauro Wolff. E eu estou usando a edição de 2003 da editora Martins Fontes e eu vou deixar o link desse livro e de todo o material que eu apresentar aqui na descrição. Todos os títulos vão aparecer aqui na tela. O título atual vai estar em destaque. Assim você vai poder acompanhar na ordem dos vídeos e saber quais os que você já viu e os que ainda faltam. Eu vou seguir sempre uma ordem. Primeiro o contexto histórico da teoria, que explica por que ela foi criada e por que não podemos simplesmente trazê-las para a atualidade. Depois as ideias básicas, os conceitos e alguns nomes importantes de pessoas que pensaram essa teoria. E por fim o modelo comunicacional, uma ideia de como aplicar metodologicamente essa teoria em uma pesquisa e assim mostra por que essas teorias precisam ser atualizadas ou por que ainda não foram completamente comprovadas ou completamente descartadas. Então vamos lá. Essa teoria é desenvolvida no período das duas guerras mundiais. A primeira guerra foi de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945. E algumas pessoas começaram a se preocupar com as propagandas de guerra. Aquelas para o alistamento são as mais básicas, mas existiam várias outras. Entre elas, aquelas que eram para manutenção da guerra, os chamados títulos de guerra. Perceba que alguns desses cartazes vão trabalhar com ideias de nação, pátria, responsabilidade. Apesar de cor, letra e design em si serem importantes, esses não são os focos dos estudos. Existiam também uma outra maneira de receber a propaganda. Através do único meio de massa da época, o rádio. E é aqui que nos importa. Com o rádio, surge a difusão em larga escala da comunicação. E logo surge a ideia de comunicação para muitos. A comunicação para as massas. Em um contexto de guerra entre países, a propaganda acaba adquirindo um caráter e um alcance internacional. Como os grupos de estudo em questão estão nos Estados Unidos, nós estamos falando de uma coisa que não existia antes. Uma propaganda que atravessava os continentes. Hoje com a internet, a gente mal sabe de onde vem aquilo que a gente vê ou ouve. Mas uns 100 anos atrás, era bem diferente. O rádio era um móvel da casa. Não tinha uma qualidade muito boa. E não dava para ficar longe nem levar para lugar nenhum. Então, ou a pessoa ouvia sozinha, ou era um evento de família. Como se todo mundo estivesse ouvindo ao mesmo tempo o mesmo podcast, no mesmo horário marcado, do mesmo programa, para não perder o episódio. Então, o que essa galera estudou foi a propaganda no rádio. Mas atenção, propaganda não é a mesma coisa que publicidade. E esse é um contexto histórico. E ele é importante para que se entenda como a publicidade e a propaganda eram entendidas na época. Resumindo de maneira muito simples e com alguns defeitos por ser um resumo. Publicidade nessa época, de 1920 até 1940, basicamente era considerada logística, gerenciamento e vendas para produtos e serviços de empresas. Enquanto a propaganda vai ser entendida como a divulgação de políticas públicas e ações de governo e uma espécie de controle social. Esses conceitos mudam com o tempo. E é por isso que um resumo não é bom. Mas essa discussão não é o foco desse vídeo. Então a gente vai ficar com uma ideia. Publicidade é para a empresa, propaganda é para o governo. É simples, é ruim, mas vamos ficar com isso. Então esses estudos podem ser entendidos como a primeira teoria sobre o efeito da propaganda. Sobre o efeito do que o governo estava produzindo. Que depois vai ser adaptada para a publicidade. Vai ser adaptada para o que as empresas vão produzir. Outro contexto importante é a tal da sociedade de massa. Essa ideia surge por causa da tecnologia e da mudança do modo de produção. Você já deve ter ouvido falar de Fordismo, Toyotismo, Taylorismo, certo? Então, esses são modos de produção na fábrica de carros. Em que cada pessoa faz uma função. A proposta é economizar tempo, recurso e substituir a pessoa que trabalha de maneira rápida e sem impacto para a produção. E dessa forma as indústrias produzem muito, muito mais rápido, muito mais barato e colocam muito mais produto no mercado. Mas quem vai comprar isso? Aí que está um dos problemas. E aqui preciso fazer um resumo rápido. Mais um. A gente tinha uma galera com grana e a galera pobre. Coisa fácil de diferenciar. Ainda mais naquela época. E Ford logo entendeu que precisava desovar produto da prateleira. Não que carro cobreça na prateleira, mas enfim. Por isso aumentou o salário de geral. De forma que não fosse impossível que o funcionário da empresa pudesse comprar o carro que fabricou. Outros donos de empresa foram nessa onda. Se eu produzo, preciso vender. Se quem vai comprar é quem trabalha para mim, o dinheiro volta para mim. Sucesso, certo? Para uma galera, isso foi o maior erro. Uma das abordagens do termo sociedade de massa diz que o consumo que era exclusivo ou prioritário à elite passa a ser acessível a outros grupos. As pessoas da época diziam Empregado agora pode ir à Disney. Veja só que absurdo. As pessoas vão sair do campo e ir para as cidades. Ou as pessoas vão mudar de cidade atrás de emprego. Algumas pessoas entendiam que acontecia algo pior. Atrás dessa ganância e usura, vão viver para o serviço e deixar a família de lado. Deixar de ir à igreja. Aquele grupo de trabalho tradicional de trabalhadores que faziam bolsas e sapatos de couro serão substituídos por indústrias. Isso é o mesmo que perder a tradição, perder o respeito, perder os valores. A indústria então trouxe um enfraquecimento do vínculo tradicional. A família, a comunidade, as associações profissionais e a religião. Afrouxou a conexão da sociedade, as pessoas se isolam e sem o apoio da família e da religião, as massas podem ser alienadas. Outra abordagem do termo sociedade de massa diz que o cidadão ideal é culto, ligado à técnica e à ciência. E o cidadão da massa é o contrário disso. Ele é trado, trabalhador braçal e feliz a se sentir como todo mundo. É importante lembrar que entre 1920 e 1940, mulher mal era considerada gente que dirá ser considerada cidadã. Mulheres ligadas à ciência e à técnica foram extremamente importantes. Mas o preconceito era gigantesco e cruel. E a maioria de nós teremos dificuldade em lembrar o nome de cinco mulheres cientistas dessa época. É importante lembrar também que essa era uma época que crianças de oito anos trabalhavam na indústria. Porque os braços e os dedos entravam mais fácil nas máquinas. E recebiam centavos para ter o que comer. Então, conta comigo. Nem mulher, nem criança eram considerados como pessoas. Quem vinha de outra cidade ou de outro país e era pobre, também não. Quem vem de outro país e é pobre, não possui direitos civis. Quem vem do interior para a cidade, até pode ser gente e até pode ter alguns direitos. Mas não são bem-vindos. Sobre o que mesmo? Homem, que tem dinheiro e sabe ler e escrever. Porque essa mesma abordagem fala que as massas preocupam-se apenas com seu próprio bem-estar. Sem se preocupar com as causas disso. Como as coisas surgiram e com a manutenção dela. E por isso, é um povo ingrato. Seria o mesmo dizer que esse bando de pobre vandaliza o parque e não sabe cuidar. Não adianta fazer nada para essa gente. Como se as pessoas que morassem na região fossem responsáveis pelo vandalismo. Por vezes mal tinham tempo de sofrer o parque por conta do trabalho. Mas enfim. Essa abordagem ainda diz que mais do que a desintegração das elites, a massa subverte o que é singular, individual, qualificado e selecionado. Ou seja, o que era exclusivo agora é do povão. Outra abordagem sobre sociedade de massas vai dizer que A massa é constituída por um conjunto homogêneo de indivíduos que são essencialmente iguais. Mesmo que de ambientes e grupos sociais diferentes. Ou seja, são pessoas que não se conhecem, que estão separadas umas das outras no espaço e que tem pouca ou nenhuma possibilidade de interagir. Essas pessoas isoladas, anônimas, separadas, são atomizadas. Abre aspas. Cada indivíduo é um átomo isolado que reage isoladamente às ordens e às sugestões dos meios de comunicação de massa monopolizados. Fecha aspas. Lembrando que na época o átomo era entendido como a menor partícula e não poderia ser dividida. Mas aí, Hiroshi e Menagasaki são a lembrança do que é possível fazer com a divisão dos núcleos dos átomos. Não é mesmo? Então meio que resumindo as três ideias de sociedade de massa. Esse povo moderno demais, que abandonou Deus e a família e a tradição. Gente pobre, sem estudo e ingrata, que agora tem um dinheirinho e acha que pode tudo. E quem fica muito tempo só, por escolha ou não, ouvindo rádio. Agora, junta o contexto com esses conceitos. As pessoas mudaram o modo de vida por conta do modo de produção. Saíram de um estilo de vida mais ligado à manufatura e muitos grupos, como o grupo da igreja, o grupo da família, o grupo da guilda de artesões, e passam para um estilo de vida que cada pessoa é só mais uma peça que pode ser substituída. Não tem vaga de emprego para todo mundo. O dinheiro não é suficiente. As cidades não estão preparadas para os grandes fluxos de migração do povo que vem para trabalhar. As pessoas vão perceber que aconteceu um aumento no número de pessoas, de pobreza e de crimes. Pelo ritmo exigido pelo trabalho de 16 horas por dia, não dá tempo de ir à igreja, nem de ficar com a família. Não existe férias para passar um tempo na cidade dos pais, na cidade de origem, nem todo mundo tem telefone. Os laços sociais, muito possivelmente, podem sofrer um abalo. Se um dos adultos da casa trabalha e outro cuida das crias, ou se a pessoa mais velha fica sozinha em casa porque não consegue trabalhar, ou se uma das crianças fica em casa sem supervisão enquanto as pessoas adultas trabalham, ou se as pessoas precisam morar em um quarto de pensão em uma cidade nova, se torna cada vez mais comum as pessoas ficarem sozinhas e por muito mais tempo. E isso acontecendo enquanto parte da família está indo para a guerra. Ou a guerra está chegando na cidade. Acho que você entendeu que essa situação vai acontecer apenas com uma parte da população. A parte pobre. Eles são religião. Eles são a maioria. Para realizar as pesquisas dessa teoria, o modelo de comunicação é pensado a partir da psicologia behaviorista, que, grosso modo, se propõe a estudar o comportamento humano. E aqui vai mais um resumo. Os objetos e as condições do ambiente são os elementos principais que vão gerar uma resposta da pessoa. Se o ambiente é muito barulhento, muito agitado, os objetos estão desarrumados, em pouco tempo a pessoa se irrita e não consegue estudar ali. Se eu quero como resposta que a pessoa se concentre, preciso de estímulos que favoreçam isso. Um ambiente organizado e sem barulho. Parece lógico, certo? Não vou nem entrar nos detalhes ou no mérito dessa teoria. Mas aí a galera leva essa ideia para a propaganda. Se a resposta que eu quero é o alistamento militar, a manutenção das tropas no fronte de batalha, a validação da população para as ações militares, então eu preciso criar o ambiente correto, controlando as reações, manipulando e induzindo as pessoas. É por isso que chama hipodérmica ou bala mágica, como uma mensagem que eu consigo criar o estímulo perfeito para a pessoa ter a resposta que eu quero. Algo parecido com a ideia de gatilho mental de hoje em dia e essas besteiras. Duas coisas são importantes. Primeiro, pessoas isoladas vão ter menos ruído de comunicação. Não tem com quem conversar e discutir que a mensagem é um absurdo. Segundo, pessoas sem estudo são mais fáceis de serem manipuladas. São conceitos básicos da teoria. A teoria hipodérmica é basicamente uma mensagem para a todos controlar. Quando você ouvir alguém dizer que o tio ou a tia do zap, que o bolsominion ou que o petralha estão sendo manipulados, possivelmente essa pessoa está considerando uma situação bem próxima ao modelo dessa teoria. Uma pessoa sem estudos, isolada do mundo, alienada no mundinho da internet que está sendo enganada. Como se essa pessoa não tivesse tido a escolha de continuar onde está. Senso crítico de concordar com o que é dito e a decisão de agir conforme o petra. Mas para o azar de quem formulou a teoria, mulheres, crianças, estrangeiros, migrantes e pobres, pensam. Nesse processo de pesquisas da teoria, um modelo de estudo se torna um dos melhores modelos de análise de comunicação da época. O que deixou a teoria famosa. Mas ao mesmo tempo, foi o caminho para mostrar as falhas e as formas de superação dessa teoria. Estou falando do modelo de Lasso. E aqui duas premissas são importantes. Primeiro, estamos falando de uma propaganda de governo, uma força estatal ou de um grupo com monopólio das comunicações. Ou no mínimo, com muitos, mas muitos recursos. Isso significa que a emissão e recepção são processos assimétricos. Não existe equilíbrio. De um lado, o peso da comunicação de massa, consciente e ativa, sabendo o que quer e com a intenção de manipular. Do outro, a criatura sozinha, recebendo a mensagem de forma passiva, por vezes sem nem perceber o que está acontecendo. Mas vai reagir aos comandos quando atingida pela mensagem. Segundo, estamos falando que a propaganda tem intenção e orientação para atingir um objetivo. Para isso, o objetivo precisa ser mensurável, ou seja, deve ser possível verificar, medir e até quantificar se a propaganda funcionou e como ela funcionou. Precisamos de métricas claras. Terceiro, as funções de emissão e recepção são isoladas e independentes das relações sociais. A segmentação até era feita, idade, sexo, lugar, família, comportamento, essas coisas. Mas quem pesquisava considerava que as relações de afeto, amizade, trabalho ou qualquer relação social, não influenciava o resultado de uma campanha. Não estranhe essa ideia. A pessoa está isolada e os laços com a família, religião e tradição são fracos. Então não vai ter força para influenciar nada. Partindo dessas três premissas, o modelo de Lasso elabora uma metodologia de análise de conteúdo e propõe etapas de pesquisa que podem até serem dependentes. E vão servir para descrever um ato de comunicação. E seria então necessário responder as seguintes perguntas. Quem? Diz o que? A quem? Através de que canal? Com que efeito? Explicando essa metodologia. Quem? São os estudos de emissão da mensagem. O que acaba sendo sobre os monopólios de comunicação ou de análise de controle da informação. É a etapa que analisa quem controla o que é difundido. Diz o que? São os estudos sobre o discurso em si. A análise do conteúdo das mensagens. A forma que é dito. As escolhas das palavras. Entonação da voz e essas coisas. Basicamente texto e voz. Por que estamos estudando o rádio? Já que televisão ainda não existia. A quem? São os estudos de audiência. Aqui entram as previsões sobre quem vai receber a mensagem. Ou as análises de quem recebeu as mensagens. É feito principalmente através de segmentações de público e entrevistas. Através de que canal? São os estudos dos meios. Mas peraí. Não era só o rádio? Como assim meios no plural? Bom, a princípio sim, era só o rádio. Mas depois isso evoluiu para o jornal impresso, cartazes e folhetos. Mas mesmo no rádio, a gente pode entender o programa como objeto de análise. Se foi uma propaganda no jornal do rádio, na radionovela, nos intervalos. Se era um programa publicitário e por aí vai. Ou seja, são análises para identificar a melhor forma de contato. Com o que é feito? São os estudos de recepção. Aqui acontecem as análises para prever o resultado. Ou para investigar se o objetivo foi alcançado. Para esse ponto é necessário ter objetivos claros, verificáveis e mensuráveis. E esse modelo é interessante para podermos aplicar nas pesquisas de hoje? Bem, sim e não. Primeiro que o conceito de sociedade de massa, que é o centro dessa teoria, é a coisa mais ultrapassada da teoria. E atualmente é até criminoso defender essa opinião. Segundo, que as pessoas não estão isoladas o tempo todo. E existem outros fatores que iremos discutir nos próximos vídeos, que eu não quero demorar mais nesse vídeo aqui. Eu fiz um pequeno exemplo de como usar essa metodologia no canal do Instagram. Dá uma olhada lá. E convido você a colocar a sua análise de algum outro processo comunicacional aqui na descrição ou lá no canal do Instagram, usando essa metodologia. Eu vou comentar a sua análise em vídeo. Esse vídeo vai ficar por aqui, porque já está muito extenso. Fique de olho nos próximos, que são várias teorias. Até mais!